Tô ótimo. Ah, o pessoal tá tudo lá. O soldado dormindo aqui, ó, em cima. Tá na esquerda. Ele caiu enrapado. Ai, caralho. Nossa, na hora. Nossa, o troféu. Troféu. Pra mim e pro Gabriel. Caralho, caralho. Ele matou 4 e eu tentei ele matar os 4. Espalhou? É louco? Nossa, eu não tô errando 1 sleep. Nossa, eu tô jogando bem ainda. Você viu? A Ana tá produzindo, né? Batou tudo, batou tudo. Batou tiro, batou morte, velho. Jogada da partida aqui, ó. O Gabriel ficando arrepiado, ó. Você está energizado, vai para a batalha. Certo. Olha os pelinhos do braço subindo tudo, ó. Compartilha desse sentimento. Nossa, o soldado é uma morte, velho. Nossa, foi muito boa. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Acho que o Gabriel tá num monte.